E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Não citei nenhum dos seus rival, essa é a maior prova que eu já entrei na sua mente. Então fica suave, a batalha é um contra um. E se você não tiver aguentando, meu mano, pega a câmera e dá zoom. Já que você tinha falado sobre a live, eu sou Jackson 5. Você falou sobre o Instagram, tá pronto pro like, eu tô pronto pro fight. Você tá pronto pro fight, mas hoje você não tá pronto. Vai, eu sei que pra mim ser é co-dão, então agora não ando good mais. Porque eu vi tudo que você falou, mas sabe por que eu sou arrimadinho sobre isso aí. É, o JT faz a rima muito foda aqui, incomoda, então respeito, pai, a rima sai. Ela volta como um cota, como uma rebota na minha mente. Sei que vou tentar na minha frente, eu falei do seu adversário. Mano, eu falei com o oponente, eu falei com o outro é deculente. Tá ligado, mano? Eu falei sim, eu faço assim. Pro que se você falasse sobre o seu rival, eu passaria o rosto tendo só falando de mim. Mano, entendi, você é o arrombado. Tinha falado que eu não era o seu rival e citou os manos do meu estado. Entendi, por isso abalei sua confiança. Hoje eu vou arrancar sua cabeça, vai se escorar só no DJ do França. Eu rimo a capela, já tenho uma cota, então isso me importa. Foda-se se o beat volta. Foda-se se o beat corta. Eu não falei sobre a rivalidade, você entende errado, amigo. Eu falei sobre sua validade, porque você é fácil de ser vencido. Mas eu penso ao contrário, aliado. Isso aqui é uma batalha, entramos no supermercado. Onde a gente sempre é seguido por aquele segurança roubado. Nosso flow não é mercadoria, eu tô estragado e tô avariado. Eu tô avariado, eu não entendo porque eu te vou. Mas você tá ligado, não é mais do que eu trago a remoto. É por isso que eu sou cristalheiro. É por isso que eu sou verdadeiro. Pedirou a ajuda do do França. É o feitiço contra o feiticeiro. Mas o beat ajudou. Você que foi o cuzão. Ele bateu no exato momento que eu terminei a rima e pus em tonação. Isso não foi um simples sentimento, não foi momento, não foi emoção. É que o beat já me conhecia, ele acompanhou a batida do coração. O beat te conhecia e por esse motivo ele se declarou. Acompanhou tanto a batida do seu coração que por um segundo parou. Tá entendendo né fi? Sabe que é o fato assim. Eu sou o Chaves lá no hospital, porque você perderá sua pi pi pi. Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá continuar com o vídeo. E mais em 3, 2, 1 É com a Leviski que você vai ficar no Dior. Porque na minha frente você sabe ser pior. E por isso que você vai ficar até no Dior. Bota no seu pé, não vai te tornar bem melhor. Não vai entender essa daqui que é a lista. E mano bem, que você consegue uma conquista. Por isso que no final de tudo é versincrosa. Você não consegue nada, só é tua e fechosa. Eu nunca te envejei, cala sua boca e eu te mato nesse instante. A devilzinha ela é gigante. Você que me inveja desde o passado porque meu rabo é cante. Eu tô falando, eu tô putida. Não tô te entendendo, eu acompanho a batida. Ela falou do pute aqui no microfone. Você só vai me pisar quando a Nike lançar um tênis com meu nome. Nossa, tudo bem. É o Dior. Você falou que sua bunda é bem maior. Ela tem mais bunda aqui na disciplina. Né, me tem mais do que é inteligência, título e rima. A autoestima dessa gata me alega. Por isso a devilzinha ela já pesa. Sinceramente minha amiga, você é horrorosa. Você tem inveja porque eu sou muito gostosa. Tudo bem que eu vou além. Parabéns, você é gostosa. E a levis que eu tô amém. Essa é a vida. Por isso que eu desejo. Eu quero ver sua rima e eu não quero te dar beijo. Eu também não. Tudo bem, tá horroroso. Até porque na puta que você não gosta, a devilzinha eu chupa até o caroço. Não tô te entendendo, tô batendo, você é chata. Por isso a devilzinha te mata. Eu chupo até o caroço. Eu chupo até o caroço. A banda até que tá bonitinha. Se eu falar, eu chupo gostoso. Contraditória, né? Contraditória. Vem tudo bem. 3, 2, 1. Se você quer rima, eu quero dose dupla. Se você vem com a levis que ela ensina como se chupa. E realmente você gosta de outro cara do seu escanto. Pra ter uma conquista, babar o ovo nos roncos. Tudo bem, o ar do vento e o sustento. Você me ensina como que se chupa e eu te sinto como que senta. Cú de frango. Cú de frango. Sempre eu vejo que por aqui você não resiste. Besso na minha mão é o acalibre. Eu não faço o feijão com arroz. Eu vim da revite. Feijão com arroz é tua acostumada a fazer o simples. Por isso mesmo que é vacilão. Sobre o restaurante que é minha feição. Eric Jacão vem para a aldeia cuzão. O grande parouço é vergonha da profissão. Eu passo aqui, de novo que eu parei. Eu tô fazendo free. Falo de beijão com arroz, esquimo pra cacete. Vou arrancar seu crânio e hoje eles tem bandete. Eu marimo o baile. Sem bala que eu parei. Parei de fazer freestyle. Para com isso, meu mano que é sem engano. Eu não parei, é o segundo disco do ano. Segundo disco do ano. A rima é louca. Também faço minha rima porque eu não tô de toca. Hoje tem mão quente para a aldeia toda. E em cima da mesa você com a máscara na boca. Tudo bem. Sabe que eu faço freestyle, mano, que convém. Porque em rimando eu sou letal. A máscara na boca do porco. Minha família é ceia de Natal. Na verdade, eu também sei. Que na verdade você é fraco e não é censei. Ceia de Natal é aqui com a coisa feia. Você é o papel noel carregado pela aldeia. Como assim? Você sabe com quem tá falando? Eu vou causar seu fim. Até porque isso se sente. O seu talento é tão pequeno que teu vulgo é doente. Na verdade não. Eu sei com quem tá falando na improvisação. Você quer falar com o japa no castigo. Minha quebrada usa prendeu com crime. Autos aprendeu com bi. Só que contigo eu não aprendi. Nesse verso aqui eu te repreendi. Eu sou papai noel. Essa aqui é a parada. Acordo uma deiturrando e faço muito feliz a molecada. Mandei alguém descer, desceu do brinco. Coitadinho, tá pedindo pra se fuder. Aí meu mano, vou mandar não no brinco. É dar um chute, chute aqui. Pra ver se a minha cara vai sair. Fuga você, fala que você chuta a minha cara. Porra, era eu pra ser brinco. Já me para. Eu já tô ligado, eu tô ligado. Irmão, acho melhor parar com isso. Porque eu sei que você é o MC Johnny. Você pode falar isso pra devil que gosta. Mas você não fala isso pra quem é sujeito homem. Pássimo respeito a sua pessoa. Mas eu vou te explicar porque eu sou sagaz. A sua cara pode até sair. Mas depois dessa sua, da sua goma. Você não sai ou nunca mais. Pega a visão, sabe por quê? Eu faço com capricho. Você tá falando pra tirar esse saco. Vai tomar no cu, falar. Você vai no saco de lixo. 3, 2, 1. Eu não vou no saco de lixo. Eu vim do Rio e do Rio de Janeiro. Se tu me ver com o saco de lixo. É escondendo o seu corpo como eu tinha e quero cheiro. Vai estar tranquilo, você sabe. Que eu te mato sem carro. Vai é deliceiro. Legal, Dope. Esse é o seu bigode de cobrador. 3, 2, 1. Meu bigode não é de cobrador. O meu bigode é por amor. Foi mal. Não, vai. Não, não. Não, não. Sério. Olha quando os MCs ficam ali. O meu bigode é por amor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha aí, olha aí. Eu farei pra vir qualquer um. Eu quero que se foda. Você escolheu. Eu vou explicar qual que é. Eu escolhi descer, mas sabe que eu sou um suco. Sabe por que que você vai se fuder? Que eu vou arrancar seu saco com seu papo de puto. Desculpa, eu perdi a minha rima, mas essa que é a parada. Agora você entendeu que eu sou monstro da levada. Fala que o reféu quer o rei da intercalada. É o rei da intercalada. Para de graça, porque pra mim você é o vacilão. Ele pode ser, eu sou o rei da intercalada. Só que hoje você perdeu para o rei da castação. Você tá falando que vai cortar o meu saco, o meu mano eu emponho. Corta meu saco, leva pra casa e aí você realiza o seu sonho. Na hora, você é monstro, legal. Eu provo que você ganhou no instrumental. Mas não tem problema, o seu animal. Esse é o Real Freestyle falando de órgão genital. Tô pra fazer um hat-trick, pra dar um moneque esperto e sabe Que agora o moleque é chique nesse mar e eu na velha. Já vi que o Gomes e o beat é algo que não dá certo. Quando eu faço o show, você compra o home tite pra me escutar de perto. E pelo visto eu tenho mais duas. Pelo visto eu tenho as casas. Eu tenho as asas. Tenho as ruas. E todos sabem o meu nome. Quando eu pego no microfone. E aí, Gomes, melhor voltar pra sua home. A batida não te come. Não, olha pra cara, cê sabe que cê é capanga. Home pra mim tá me levando home. E esse Brasil acabou na margem do Ipiranga. Sei que minha rima é lisa, frisa. Mas agora da sala, não é home teacher. É home teacher. E aqui eu vou te dar aula. Não tem mais que você. Hat-trick, cê é um moleque. Mas hoje eu nunca fudo. Cê é fino, é hat-trick. Sou hard-trap. Sabe por que? Que acabo com sua vida. E agora hoje você em brasa. Você vai fazer uma hard-trick. Uma longa viagem pra dentro de casa. Uma longa viagem pra dentro de casa. E quando eu descobri o mistério da rua. Eu faço uma viagem pra NASA. E aí eu conheço o planeta, outros lugares. Te mando outras rimas. Respira novos ares. Respisa novos ares. Mas tudo bem, sabe que agora eu posso. Eles querem colonizar a Marte. Não basta tal luz ao nosso. É por isso mesmo que eu te mato. Você sabe que a rima é perdida. Você quer ir pra NASA. No ano da tecnologia, rima batida. Vai, só lembrete. Eu vou lá pra NASA. Conhece Elon Musk? Tá fazendo um foguete. E aí pra você vai querer com o pai. Porque nós não erra. Porque com a coloniza a Marte. Eles tão tirando toda a vida da terra. Não é Elon Musk. Se chama polícia. Se chama sistema. Se chama RJ. Se chama quebrada. Se chama milícia. É o PIX. Ele é Elon Musk. Por isso que você tem medalha. Vai pra casa milionário. Com o dinheiro seu. É fruto de nós que trabalha. Não tô vendo você trabalhando. Não tô vendo você se suando. Se trabalhar, você tá me ricando. Não é agora o que você tá falando. Sem maldade é o menor da Zara. Não fala por quem trabalha. Você não faz parte da caça operária. Não é da caça operária. Mas eu virei o mecânico da cena já. Se eu tenho a peça na mão. Se chama microfone. Resolve problema. Você não me vê trabalhando. Por isso que eu sigo insano. É que quem perde o olhar do trampo dos outros. Nunca trabalha. Não tá suando. Obrigado a todos. De coração. Pelo apoio. Pelo carinho. Rapaziada. Obrigado mesmo. De verdade. Todos os dias. Eu quisirei soltar vídeos aqui no canal. Rimasulogadê. Rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários. O que você tá achando do vídeo. Top 5. Ou top 10 MCs. Que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rimasulogadê. E eu também estou enviando vídeos lá no canal. Batalha de Rap 2.0. E no terceiro canal. Rap no Verso. Todos os dias. Lançando react. Mostrando as melhores batalhas. Os melhores flows. As edições mais bravas. Da batalha da aldeia. Da batalha do coliseu. Do canal do Dinos. De várias edições. De várias rodas culturais aqui do Brasil. Rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimasulogadê.